E o aracatu chegou Pra raça da multidão Tem a força contra o amor Feito o peço em coração E o aracatu chegou Pra raça da multidão Tem a força contra o amor Feito o peço em coração E o aracatu chegou Pra raça da multidão Tem a força contra o amor E o aracatu chegou Pra raça da multidão Pra raça da multidão Pra raça da multidão Pra raça da multidão E o aracatu chegou O instrumente Programa E o aracatu �